Trago hoje para vocês então cinco perfumes que são excelentes para ser utilizados agora nesse verão, nesse calor extremo, perfumes que vão ser frescos, cítricos, energizantes e que tem agradabilidade muito fácil, tá bom? Então vou começar aqui com o perfume Legacy da Valentino Viegas. Gente, o Legacy vai ser um perfume que vai trazer uma pegada fresca, levemente com toque verde, muito gostoso, com agradabilidade aí de mais de 90%, esse que é inspirado no perfume Elysium Pour Homme Parfum Cologne. Um perfume, gente, então que vai trazer como as principais notas uma toranja, um limão, uma bergamota, o vetiver, bagas de zimbro, um toque levemente adocicado, a groselha preta com a maçã, um floral de liro do vale e um toque muito leve de couro com baunilha no fundo. Um perfume, então, super agradável, super gostoso e super viciante. É um perfume que eu gosto muito de utilizar e ele serve para qualquer momento, de manhã, tarde e noite, é um perfume que te acompanha todo o momento. Vale muito a pena esse aqui, Legacy da Valentino Viegas, tá bom? Depois eu trago aqui o perfume Iron, esse aqui é a apresentação antiga, tá? Então, o Iron é lá da Asa Parfums e esse que é inspirado no perfume Neu de Cherjof, um perfume super gostoso, super caro, né? O Neu de Cherjof e aqui um perfume que tem uma semelhança muito grande. Esse aqui, gente, parece que você pegou um limão e misturou com as folhas do limão, espremeu e vai sentir esse cheiro muito cítrico, muito gostoso, super exclusivo, tá? E esse cheiro vem porque ele tem com principais notas a bergamota juntamente com um Neroli, misturado aí com um cardamome, um jasmin e algumas madeiras, como cedro, guaiaco, patchouli e vetiver. Então, você vai ter esse cítrico com a base, a madeirada. Gente, é um perfume delicioso e esse aqui, ele é super, super energético, traz uma energia, assim, sabe? Você sente como você estivesse mais pra cima, um perfume verde, 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 como eu falei, como se fosse um limão espremido juntamente com as folhas do limoeiro, essa sensação que você vai mais sentir nesse perfume. Ele é simplesmente perfeito, um perfume que traz uma experiência olfativa muito gostosa. Eu acho que todo homem deveria ter o Iron da Asa Parfums na sua coleção, tá bom? Depois eu trago o perfume Náutico. O perfume Náutico vem nessa apresentação, aqui é de 100ml e é lá da Sacrato. Gente, o Náutico, ele é inspirado, então, no perfume Light Blue ou Intense Pour Homme, de Dolce & Gabbana, que vai trazer uma pegada cítrica com toque aquático marinho, que traz uma pegada, então, cítrico com água, sabe? Marinha, muito gostoso, tá? O perfume também que aguenta qualquer temperatura. Desse aqui, ele não é tão cítrico assim, ele é cítrico, mas os outros são bem mais que ele. Então, agrada um pouco mais aqueles que não são tão fãs de notas muito cítricas. Mas é um perfume super fácil, super tranquilo, ele não tem nada que pega muito, sabe? Ele é bem tranquilo. Ele vai trazer como principais notas a toranja com a mandarina, essa água marinha juntamente com o junípero, almíscar, madeira de âmbar. Então, são notas muito tranquilas, muito gostosas, muito fáceis de agradar. Então, o Náutico da Sacrato, inspirado, então, no perfume Light Blue Intense. E agora, um perfume também que eu acho que é uma experiência muito gostosa, o meu tá quase acabando, vou ter que pedir um ou outro, já passou aqui da metade, olha lá, que é o Roma. Gente, o perfume Roma, ele vai trazer uma pegada cítrica, como se fosse de um limão siciliano, muito gostoso, bem adocicadinho. É um limão adocicado, não é um perfume doce, mas é um limão bem maduro, adocicado. Gente, perfeito, esse aqui vai trazer uma sensação como se você estivesse numa praia na Itália, sabe? Com esse limão siciliano, bebendo um drink na frente ao mar. É um perfume que vai trazer, com principais notas, esse limão de amalfi juntamente com folhas de cipreste, cedro da Virgínia e o ládano. E ele que é inspirado, então, no perfume super difícil de achar, super caro, que é o perfume Aquaviva Profumo Roma, tá? E aqui, gente, talvez uma das melhores notas que você vai sentir desse limão de amalfi. Que tem uma pegada como se fosse um limão siciliano um pouco mais doce, sabe? Um limão amarelado. Ele tem essa pegada cítrica, amarelada, cremosa. Ai, gente, é viciante. É um perfume viciante. Esse aqui é uma experiência muito boa. E pra fecharmos, vou trazer um aqui que não é inspirado em perfumes. É um autoral lá da Sapiente Niche. Que é o perfume bólido. O bólido também vai trazer essa pegada cítrica muito gostosa. Um perfume exclusivo, que vem na concentração extrato de parfum, tá? O bólido, então, vai trazer como principais notas a toranja, juntamente com uma lavanda, um lírio do vale, juntamente com madeiras, uma almisca, juntamente com amber, vetiver e patchouli. É um perfume, gente, muito gostoso, tá? Também com agradabilidade muito boa. E esse é o perfume do dia, tá? O perfume que eu vou usar. Vou sair daqui a pouquinho pra uma feijoada. E é o perfume que eu vou usar. Um perfume muito gostoso, com essa pegada cítrica muito... Ai, gente, que delícia. Ó. Um cítrico muito gostoso, de respeito, que traz uma certa maduridade, porque ele é um cítrico com uma base amadeirada, almiscarada, gente. Ah! Que perfume delicioso, gente. Vale muito a pena bólido lá da Sapiente Niche, que vem também no frasco aqui de 110ml na concentração extrato de parfum, tá bom? Então, essas são as indicações. Vou deixar aqui na descrição e também nos comentários os sites com os cupons, que você pode entrar lá, utilizar o cupom e obter aquele desconto maroto. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço pra você. Até mais e tchau, tchau! E aí 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 E aí